Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer I don't know how you suck Bude'm, baby, I just suck Brightness, o DJ da ag李ista You can love me, don't know how you suck I 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 don't know how you suck O que é isso? Fica de quatro, fica de quatro, vai caralho Novinha de dia tema, novinha de dia tema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia tema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia tema Vai, vai dar problema, vai dar problema Pode me dar 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 Pode me dar